O robô advisor é, nada mais é, muitas vezes é um aplicativo, tá? Ou uma plataforma, um site, em que tu insere as tuas condições de vida e os teus objetivos. Ou seja, tu insere onde tu tá e onde tu quer chegar. E isso parece lindo. Poxa, eu vou inserir onde eu tô, vou inserir onde eu quero chegar e ele vai me dizer o que fazer. Ele vai me dar o caminho, ele vai me dar o norte. Então, o que acontece? Geralmente, esses robôs advisors, por trás, tem gestoras e fundos de investimento. Então, o que ele vai fazer? O que o robô advisor tem disso? Olha, eu vou te dar um investimento perfeito pra você. Eu vou te indicar um investimento perfeito pra você. Só que, na verdade, será que ele tem um fundo de investimento perfeito pra cada cliente ou será que ele joga vários clientes mais ou menos parecidos pra um fundo de investimento que ele já tem? Porque, poxa, se ele gerir 20 fundos de investimento, poxa, tá precisando de uma equipe gigantesca. Tem que ter muito cliente pra conseguir gerir 20 fundos de investimento. E o que acontece? Então, ele joga vários clientes mais ou menos parecidos tudo pro mesmo fundo de investimento. Sendo que, cada investidor tem características específicas. Cada investidor tem uma situação de vida específica. Cada investidor quer chegar numa certa quantidade de dinheiro específica pra alcançar a sua independência financeira. Cada investidor tem um prazo específico de investimento. Ou seja, a receitinha de bolo que o robô Advisor vai me dar nada mais é do que uma generalização apressada que ele pega várias pessoas mais ou menos parecidas e simplesmente indica um fundo de investimento. E, além de ter esse problema que ele vai te indicar, tu vai achar que tu tá seguro, protegido, que tu vai estar lá investindo na melhor alternativa pra ti, e tu vai, além de incorrer nesses problemas, tu vai incorrer nos problemas de se investir em fundos de investimento. Taxas, impostos, decisões de efeito prazo, sempre nas alternativas mais longas. Certo?